De Leonardo Da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Caraca, doido, já falei pra você não ficar cantando essa música, velho, não pega bem, não. Relaxa, cara, se há sucesso na vida, então A é igual a X mais Y mais Z, trabalho é X, Y é diversão e Z é manter sua boca calada. Oxe, doido, o que é que isso tem a ver, velho? Eu sei lá, mano, só segue a constelação de Júpiter, tá ligado? Eu, hein, cara maluco. Ô, Da Vinci, me ajuda a procurar, cara? E A não, velho, sai fora, já basta um, sai fora, sai fora, doido. Não entendi nada. Eu, hein, velho, só tem maluco nessa bagaça. Minha próxima invenção vai se chamar paralepípedo, não, para cueca, não, para, 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 parado aí. Não, não, acho melhor paraqueda, paraqueda, é, ô, paraqueda, isso aí, cara, paraqueda. Eu não vou parar, velho, eu vou achar, eu vou achar. E aí E aí Tchau, tchau.